A polícia conseguiu localizar e prender um traficante do aglomerado Cabana Pai Tomás. O homem já tem várias passagens pela polícia por crimes diversos. Estava morando em um condomínio de alto padrão em Garapé, na região metropolitana. Vamos balançar. O traficante de 30 anos foi preso quando fazia a entrega de 15 kg de maconha em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte. O criminoso, que possui envolvimento com o tráfico de drogas na cabana do Pai Tomás, na região oeste de Belo Horizonte, estava agindo na região metropolitana da capital, provavelmente para tentar despistar os policiais. Os militares chegaram até ele após uma denúncia anônima, né, Sargento? Positivo. Por meio de uma denúncia anônima, chegamos até o endereço do fato, que foi em São Joaquim de Bicas. Ao chegar no local e tentarmos abordar o indivíduo, ele tentou evadir, vindo a chocar-se contra um portão de uma residência, de um morador. E, diante disso, conseguimos abordar, arrecadamos em uma mochila e, na parte da frente do seu tórax, as barras prensadas de maconha. 15 kg da droga? 15 kg. Aproximadamente 15 barras prensadas de maconha. Ele faria a entrega naquela região, mas parece que estava morando por aí também. A família dele, ele deixou residindo ainda no aglomerado do Cabana do Pai Tomás, porém ele estava residindo na região de Garapé, São Joaquim de Bicas. Em um sítio? Sim, em um sítio na região de Garapé. Inclusive um sítio que chama a atenção pelo padrão? Transitamos pelo condomínio onde o sítio está localizado, é um condomínio de residências de alto padrão. Então é assim, né, fácil entender que é decorrente do tráfico de drogas. Não posso afirmar, mas é um condomínio de alto padrão. Quem que é esse homem? Já é um homem conhecido pela polícia, com passagens? É positivo, ele tem diversas passagens. Tem passagens por homicídio, tráfico de drogas, ameaça, lesão corporal, vários registros policiais. Uma participação destacada no tráfico de drogas? Ele mesmo cita que está no tráfico desde os 14 anos e hoje em dia está com 30. e que é frente de uma das biqueiras da cabana do Pai Tomás. Teria saído lá da comunidade, pelo menos por algum tempo, porque estava muito visado pela polícia? Ele pode ter saído por conta de guardar os materiais fora do aglomerado. O aglomerado está chamando a atenção, chama mais atenção os materiais que ficaram no aglomerado. Então ele está deixando os materiais em uma cidade próxima e não está levando esses materiais para dentro do aglomerado. As transações ocorrem fora do aglomerado, em local que não chamem muito a atenção. Dessa vez acabou o preço e foi trazido aqui para a delegacia de plantão? Dessa vez, com a colaboração do cidadão de bem, a polícia militar conseguiu capturar esse indivíduo. Provavelmente vai ser autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e o restante fica a cargo da polícia civil. Obrigado. Obrigado.